Em outubro de 2019, logo após ser finalizado por Demiamaia, Ben Askren, de 35 anos, anunciou que estava aposentado do MMA. Além da enorme frustração de quem chegou no Ultimate invicto em 19 lutas e com a esperança de ser campeão mundial, e acabou com duas derrotas em três lutas e sendo vítima do nocaute mais fulminante e brutal da história do esporte, O Rester ainda tinha um problema crônico no quadril, que o acompanhava há muitos anos, bem parecido com o que tirou o tenista Gustavo Kyrten das quadras. Fisicamente limitado, ele optou por fazer uma cirurgia considerada delicada, cuja recuperação é longa e também encerra carreiras. Askren, então, se adiantou e uniu o útil ao agradável, pedindo logo as contas. Aí você me pergunta como esse cidadão que há apenas quatro meses precisava de um andador pra sequer ficar em pé abandonou a aposentadoria e vai lutar agora, no dia 17 de abril. E detalhe, com a chancela do UFC, que o liberou do contrato vigente pra fazer a sua estreia no boxe. Pra quem tá completamente por fora, a história deve soar muito bizarra, mas ela é bizarra mesmo, e fiquem aqui comigo que eu vou explicar tudo. Em setembro de 2017, dois youtubers bem famosos na Inglaterra, um chamado KSI e o outro Joe Weller, decidiram resolver uma rixa que tinham numa luta de boxe. O negócio ganhou tração de uma forma que o vencedor dessa luta, o próprio KSI, foi desafiado por um dos maiores youtubers dos Estados Unidos, o Logan Paul. E pra compor o card desse evento que foi sensação na internet na época, o irmão mais novo do KSI, o Deddy, e o irmão mais novo do Logan Paul, o Jake Paul, entraram na onda e se enfrentaram numa luta amadora. E desses todos, o Jake Paul, que hoje tem mais de 20 milhões de inscritos no YouTube, foi o que mais gostou da experiência e decidiu treinar boxe em tempo integral. De lá pra cá, ele fez duas lutas profissionais, a primeira contra outro youtuber, sem qualquer experiência, e a segunda mais famosa. Contra o ex-jogador de basquete da NBA, Nate Robinson, que também nunca tinha lutado, mas pela popularidade de ambos, eles acabaram sendo o come-event de Mike Tyson vs Roy Jones Jr. Como o duelo entre os cinquentões foi bem morno pro gosto do público médio e o Jake entregou um nocaute brutal, ele acabou roubando toda a atenção naquela noite. Mas claro, o mundo do boxe o despreza e os haters apontam que o Nate Robinson mal sabia socar. Mordido, o Jake Paul garantiu que a sua próxima apresentação seria contra um lutador profissional, pra provar que é de verdade. A escadinha na cabeça dele era youtuber, atleta profissional e depois lutador profissional, é onde ele tá chegando agora. Bom, obviamente, ele que tem aí por volta de dois anos de treino, não tem qualquer condição de enfrentar um pugilista profissional. Então, qual foi a solução? Ora, ir buscar no MMA. Ah, mas foram buscar especialistas na trocação? Claro que não, foram buscar especialistas na luta agarrada. A lógica é que lutador é lutador. O principal alvo sempre foi o Dylan Dennis, faixa preta de jiu-jitsu do Marcelinho Garcia, grappler de fato fenomenal, que já fez até duas lutas no Bellator e finalizou as duas. Ele ainda é parceiro do McGregor, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, tem toda aquela personalidade expansiva, ama um trash talk, etc. Dennis, claro, é apenas um iniciante na trocação, faixa branca. Então, na teoria, ele e Paul fariam uma luta equilibrada. Acontece que o Dennis tá se recuperando de uma cirurgia no joelho e não topou a data em abril. Aí acabou sobrando pra um cara que tem fama de ser um dos piores strikers que o MMA já viu, o recém-operado bem Askren. Ah, Renato, por que o cara vai se sujeitar a isso, correndo certo risco de manchar pesadamente a sua imagem e carreira? Bom, o Askren disse ontem à ESPN que essa é de longe a maior bolsa da sua vida, e olha que ele faturou 270 mil dólares na última luta que fez no UFC, então a grana é boa. Mas nessa mesma entrevista, ele também garantiu que jamais voltará a ser um lutador em tempo integral. Só topou porque o dinheiro é bom, como acabei de dizer, e é um camp de 80 dias pra enfrentar um youtuber. O ponto é que a Askren já abriu nas casas de apostas como zebra absoluta. Isso pra mim, confesso, soa um pouco estranho. O menino é maior, 12 anos mais jovem e parece levar jeito pra coisa? Sim, é verdade. Askren sempre foi um wrestler pragmático, nunca priorizou a trocação, nunca deu knockdown em ninguém e parece ter zero aptidão pra coisa? Sim, é verdade também. Mas peraí, nessa hora que a gente pisa no freio. De um lado, a gente tem um garoto que começou a competir há dois anos. Do outro, temos um atleta olímpico, wrestler 4x All-American, bicampeão da primeira divisão da NCAA, 19-2 no MMA, tendo sido campeão do One FC e do Bellator batendo o Douglas Lima. Askren pode não levar muito jeito, mas ele foi lutador de MMA por uma década. E durante esse tempo todo, ele teve como head coach um ex-campeão mundial de kickboxing, o Duke Rufus, né? O mentor do Anthony Petsch. Treinou com o Anthony Petsch, com o Tyron Woodley e companhia. Ou seja, também não estamos falando de um zero à esquerda, alguém que não tem a mínima noção do que fazer, como não tinha o ex-jogador de basquete Nate Robinson. Então sim, bem, Askren está de volta aos esportes de combate e acho que dessa vez ele tem uma chance muito maior do que estão pintando por aí. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí do retorno do funk, a estreia maravilhosa no boxe, né? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Sexta-feira tem a minha aula sobre comunicação no YouTube. Vou falar sobre a escrita, a importância do roteiro, né? Pro sucesso aqui do sexto round. Concorra a seis camisas do sexto round em janeiro, a boneca, a luva autografada e participe também de todo o nosso conteúdo, né? Semana que vem vai ter podcast com um lutador bem famoso e são os membros que vão mandar várias perguntas pra ajudar a produzir o programa. Se você tiver interesse, é só clicar no primeiro link da descrição ou no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Ontem rolou resenha sobre Paulo Borrachinha que vai enfrentar o segundo melhor peso médio do mundo e ele pediu por isso. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado também. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí E aí